Pronto, passou o carnaval. Para muita gente, é agora que o ano começa, certo? Então vamos lá. Você já está preparado para começar o ano do ponto de vista dos seus investimentos? Você já tem clareza sobre os seus objetivos, sobre o seu horizonte temporal, para quando e quanto tempo você aguenta esperar com o dinheiro preso, ou se você precisa de liquidez diária, como você está avaliando a sua atitude em relação a risco, que a gente já viu que é alguma coisa que flutua, não é definitiva de jeito nenhum. Então, talvez agora seja um bom momento para você colocar no papel, ou colocar no celular, no computador, não importa, mas registrar os seus próximos passos. A gente tem estudos de arquitetura de escolha, que é essa área que tem estudado como favorecer determinadas decisões, escolhas, que são as que as próprias pessoas pretendem executar, mas têm dificuldade no meio do caminho. Então, como um desenho comportamental do contexto pode ser útil? Quer dizer, levando em conta como a gente se comporta de verdade, para daí ajudar de forma muito prática que estes passos se realizem. E eles têm, por exemplo, um estudo mostrando que as pessoas têm uma probabilidade maior de se vacinar se elas colocarem na agenda, se receberem um mapinha de como faz para chegar ao local, se marcar o horário, quer dizer, se já for tomando algumas providências concretas na direção de realizar aquela ação que é o que elas desejam fazer. Então, a gente pode pensar em trazer isso para a questão de você investir fazendo aí um checklist, fazendo no mínimo uma listinha dos passos necessários. Precisa de mais informação? Já coloca também. Onde você pode conseguir mais informações? Quando você pretende fazer isso? Nesta semana? Na próxima? Coloca uma data? Coloca na sua agenda? Com quem você vai falar? Se você precisar conversar com alguém? Já procura também reservar o horário com essa pessoa para trocar as ideias. Em que local? Em que instituição financeira você vai realizar esses investimentos? Você já tem todas as informações que você necessita sobre a instituição? E o produto? Você já tem um pequeno leque aí de quatro, cinco produtos que você já comparou? Não ainda? Então, está na hora de fazer essa seleção e depois fazer essa comparação. Você estabelece os critérios e vai comparando rentabilidade, risco, prazo, valor mínimo para investir. Enfim, todas as informações que você precisar. E coloque um prazo, que é outra coisa que ajuda também que a gente tem estudos. Se você tiver um prazo determinado, você tende a respeitar mais e procurar cumprir aquele prazo do que se você deixar em aberto. Por exemplo, quando as pessoas recebem um cupom de desconto para algum produto, se ele tiver um prazo de validade, eles são mais usados do que os cupons que vêm sem prazo de validade. Porque daí a gente fica naquela inércia, achando que vai amanhã, vai amanhã, vai amanhã. Então, para investir, coloque também um prazo. Até dia tal, eu preciso ter resolvido ou já ter feito mesmo os meus investimentos. Se não for o caso de fazer investimentos, se você quiser fazer um balanço das suas aplicações, que você já tem e não pretende mudar, mesma coisa, vale fazer essa lista e ir se organizando para realizar. Aí a gente está pensando em instrumentos que possam ser úteis para a gente vencer a inércia, vencer até o otimismo excessivo que diz não tem erro, eu vou fazer isso até a semana que vem, não, está tranquilo, está na mão, está tudo dominado, está nada, né? A gente se engana, a gente auto-engana. Então, procure os instrumentos que vão te ajudar a fazer aquilo que você quer fazer de fato. Boa arquitetura de escolha doméstica.